Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo de opinião E eu provavelmente mais para a frente irei gravar outra parte Tentar afrontar dois livros num único vídeo Para já só tenho aqui um, mas possivelmente depois irá aparecer outro Porque eu acho que é capaz de ser mais fácil ter opinião de dois livros num único vídeo Do que fazer mais vídeos únicos de opinião Já agora, o que é que preferem? Preferem que ponha um vídeo, por exemplo, por dia com uma opinião Ou preferem que, por exemplo, publique três vezes por semana ou duas vezes por semana Em conjunto a opinião de dois livros O que é que para vocês também é mais agradável de ver? Se é apenas a falar de um livro, se será então falar de dois livros Para já, o primeiro livro que eu vos tenho aqui para falar É implacável de... implacável não É iluminada, é que já é a segunda vez que eu digo que isto é implacável É iluminada de PCCast Este é o terceiro volume da série Chamamento das Deusas Em Portugal foram editados quatro O quarto livro é o de Fina Pelo que eu percebi, está jubutado Portanto, e esse não editaram mais Fugo, se não estou em erro, se não me falta aqui a memória São sete ou oito livros na versão original Os títulos Bem, o primeiro livro eu tenho como Deusa no mar Mas que depois foi reeditado Então aqui com a capa renascida E depois o segundo é então o de Seixada Que é este aqui E este mantém então aqui a mesma ordem Os títulos oracionais não têm nada a ver O primeiro que eu tenho como Deusa no mar Remete então ao título oracional Os outros não Este, por exemplo, este com iluminada Eu vou esquecer qual é o título oracional Portanto, Goddess of Light Portanto, seria a deusa da luz E portanto, traduziram por iluminada Voltando aqui à história Esta série, então, a autora mistura então aqui Faz aqui uma espécie de reconto De determinados deus mitológicos De determinadas cenas mitológicas E se o segundo volume era Da lenda então do Hades e de Persephone Acho que é Persephone E que eu adorei Este é centrado então aqui em Apolo Deus da Luz, daí o Iluminada Eu adorei os outros dos primeiros livros E portanto, comprei este outro dia com muitas expectativas Porque eu adorei os outros E neste, confesso que as minhas expectativas O senhor, muito lá em cima E se calhar foi por causa disso Que eu fiquei aqui um bocadinho dissoluta Temos então a Pamela Ela tem um negócio próprio de decoração de interiores Enfém, a Las Vegas para remodelar Então aqui para decorar Então aqui o interior de uma caça E o exterior também De um escritor famoso de fantasia E ele leva então aqui a um hotel O Palace Cesar Não, Cesar Palace E que ele diz determinadas inspirações que quer E portanto, nós ali entramos aqui um bocadinho mais na parte romana E depois temos aqui Acontece-se perispécies, como é óbvio E ela acaba então aqui por fazer uma invocação à deusa Artemis Que é nada mais, nada menos que a irmã chémia do Apolo E portanto, eles feiam-se aqui os dois em Fofitos E temos um romance então da Pamela com o Apolo Se eu gostei muito do romance Quer na Deixão do Mar e quer no Desejada Para mim o Desejada ficou um favorito A verdade é que este romance entre a Pamela e o Apolo Não me conquistou Achei tudo muito instantâneo Porque acontece tudo muito cedo Muito no início E logo tudo, tipo amor à primeira vista Pronto Depois Tem aqui algumas peripécies interessantes E este tem, ao contrário dos outros dois Em que temos a protagonista humana, mortal A ir então para a parte mitológica da coisa Portanto, a primeira ela transforma-se em sereia A segunda ela encarna então na Persephone E vai então para o mundo subterrâneo Neste temos então a história passada em Las Vegas Com o Apolo então no mundo dos mortais Portanto, acaba por ser aqui um bocadinho diferente Eu percebo da ideia Até poderia ter sido interessante Mas confesso que me explodiu E a forma como a autora foi construindo aqui a história O romance é de Maciano Instantâneo E depois Tem aqui alguns Depois Aqui mais a partir do meio Começa a ter aqui algumas cenas cómicas Algumas assim mais engraçadas Mas confesso que Em comparação com os outros dois Lá está Ficou ok Eu estou um bocadinho na dúvida Na classificação Entre as três ou as quatro estrelas Porquê? Porque o início para mim foi Nherp Isto é tudo muito instantâneo Depois aqui no meio Começa a ter aqui algumas cenas mais As cómicas Mais engraçadas E depois no final Confesso que A autora me surpreendeu-me imenso Com este final E Acaba por fazer sentido Acaba por ser um ponto a favor Aqui o final Outro ponto a favor É que temos então aqui Uma Aqui assim Pequenas introduções Em que Temos o Hades O Hades e a Lina Do segundo livro E portanto foi muito bom Esta introdução E se calhar Por este final tão bom Por estas partes aqui Pelo meio mais cómicas E por esta Introdução aqui do Hades e da Lina Vou dar 4 estrelas Mas A comparação com os outros dois É um livro que ficou aqui Abaixo das minhas expectativas Quer ver se consigo Ler o Divina De alguma forma Eu sei que Há aqui na biblioteca Mas as bibliotecas estão fechadas Mas se calhar Quando reabrirem Eu se calhar Vou recitar o livro Para ler E depois tentar ler Os outros Se calhar em e-book Não sei se será fácil Ler em inglês Por causa destas questões Mais ligadas À mitologia Em termos de nomes E assim Não sei se será fácil Mas é capaz também de haver Em brasileiro Não sei Digam-me se alguém Leu esta série Esta então A série Do Chamamento da Deusa Eu não sei em inglês Não me lembro Deve ser de Godness Qualquer coisa Digam-me se leram Se não leram Contem-me tudo cá em baixo Eu para já Vou ficar por aqui E depois Irei juntar aqui Provavelmente Um outro livro Um grande beijinho E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo